Olá pessoal, eu sou o professor Jorge Fernando e eu vou começar aqui com vocês agora um curso de informática completo para você que vai fazer provas no Distrito Federal e no Brasil inteiro. Beleza galera? Eu sou o professor Jorge Fernando e nós vamos juntos. Agora, deixa eu te apresentar alguns fatores importantíssimos na sua preparação. Você tem que ter uma estratégia importante para você poder seguir. Então dentro de informática nós temos um catatá, um grande volume de informações. E eu quero começar por uma parte muito importante que é aquela parte de conceitos envolvendo internet e intranet. Beleza galera? Então vamos lá. E dentro desse assunto, dentro desse assunto, dessa informática para concurso público, eu quero começar falando do processo de identificação padrão com a internet. É o processo de conexão barra identificação padrão com a internet. Repare o seguinte, repare que eu coloquei aqui que esse aqui vai ser o processo padrão. Se esse vai ser o processo padrão, significa que existem outros processos de conexão e identificação. Beleza? E tudo isso será focado na internet. Ou seja, vai chegar momentos que você vai falar assim, Jorge, eu posso aplicar esses conceitos em uma outra realidade, em um outro ambiente? Podemos, sem problema nenhum. Mas aqui eu estou falando a todo momento com foco na internet. Beleza até aqui? Então tranquilidade. Vamos lá. Olha só. Imagina você que está acessando uma página da internet qualquer, seja lá qual for, da sua casa. Você acessou a página da internet, a página carregou lá na tela do seu computador. A primeira pergunta que eu te faço é, de onde vieram, de onde vieram as informações que foram carregadas na tela do seu computador? Você sabe de onde elas vieram? Você acha que elas estavam assim no espectro? Quando você digitou a barra, o endereço lá na barra de endereço, aí você falou enter, ou então pressionou enter, elas pá, apareceram do nada, assim ó, no espectro, pum, baixou na tela do seu computador? Não. Não é assim que funciona. Primeira informação importante do nosso curso agora. As informações que foram carregadas no seu computador, elas vieram de um outro computador. Então observe aqui ó, significa que é o seu computador trocando informações com outro computador. E esses computadores aqui vão trocar dados, senhores. Entenda o seguinte, esses computadores aqui tem nomes. Esse aqui é você e você vai receber o nome de usuário, você é usuário. E o computador que você está acessando vai ter o nome de servidor web. Beleza? Então você, usuário, a máquina que você está acessando vai ser chamada servidor web ou página da internet, como você está acostumado a chamar. E aí você vai trocar dados, né, com esse computador. Quando você troca dados, vai acontecer o seguinte, quando a informação sai do seu computador e vai para o servidor, se chama de processo up. Quando a informação sai do servidor e vem para o usuário, se chama processo down. Então fiquem atentos a esse detalhe. Beleza, pessoal? Aí o que que acontece, pessoal? Olha só, imagine que você, né, está lá na sua casa, final de semana, aí liga para uma pizzaria e fala assim, ó, manda uma pizza de calabresa e uma de portuguesa e rápido que eu estou com fome. Pergunto aos senhores. Essa pizza, e não, você fala assim, ó, manda a pizza e pum, manda rápido e desliga. Pergunto, essa pizza vai chegar na sua casa? Essa pizza não vai chegar na sua casa, senhores. Sabe por quê? Porque simplesmente você não forneceu o seu endereço. Você não forneceu o seu endereço. Ou seja, esse exemplo da pizza eu trago para cá e te digo o seguinte, que todos os computadores da internet, para se comunicarem, obrigatoriamente eles devem ter um endereço. Então o que que eu estou falando? Eu estou falando que tanto o usuário tem que ter um endereço, quanto o servidor web tem que ter um endereço. E aí, galera, o que que você tem que saber? Você tem que saber que todo mundo vai ter um endereço, certo? Todo mundo vai ter um endereço. Todo mundo vai ter que ter um endereço. Tanto o usuário, quanto o servidor web. Beleza? Agora, antes de eu te falar mais algumas informações, eu quero te dizer o seguinte, que quando você acessa uma página da internet, esse fato de você usuário consumir dados do servidor web, nós estamos tipificando, eu acabei de te apresentar o modelo padrão de comunicação da internet, que se chama cliente servidor. Presta atenção então, quando alguém te perguntar assim, ó, qual é o nome do modelo padrão de comunicação da internet? Qual é o nome? Você tem que dizer cliente servidor. Onde o usuário é o cliente que consome informações do servidor que tem a informação que você precisa. Tem a informação, tem um produto, tem um serviço, seja lá o que for. Os senhores entenderam ou não? Então, galera, qual é o nome do modelo padrão de comunicação da internet? Se chama cliente servidor. Então, eu vou até colocar aqui, ó, cliente, cliente servidor. Esse é o nome padrão de comunicação da internet. Não pode esquecer, não pode vacilar, beleza? Então vamos lá. Agora eu vou falar de um termo que eu tenho certeza que você já ouviu falar. Você pode até não saber o que é, eu não estou falando que você tem que saber o que significa, mas você já ouviu falar, que é o tal do IP. Pessoal, eu tenho certeza, você já ouviu falar desse IP. Não precisa saber o que é por enquanto, mas você já ouviu falar. Por que eu estou falando desse IP? Porque o IP é justamente, o IP é justamente o endereço dos computadores que trocam informações na internet. Ou seja, tanto o usuário vai ter o IP, quanto o servidor web terá também o IP. Então, olha só, tanto o usuário vai ter o IP, quanto o servidor web também terá o IP. Agora, olha só, vamos supor que você que está aí da sua casa me assistindo, está assistindo aí do seu notebook, ou então você está assistindo aí da sua sala, do seu desktop, sentado à mesa. Aí vamos supor que eu pergunte assim, como é que a tua rotina de trabalho? Como é que a tua rotina todos os dias? Como é que é o seu dia a dia? Aí você vira para mim e me diz assim, ó, Jorge, a minha rotina ela é muito dinâmica. Se você disse que a sua rotina é dinâmica, você concorda comigo que dinamismo é sinônimo, dinamismo é sinônimo de mudança. Então, se você fala que a tua rotina ela é dinâmica, das duas uma, ou todos os dias você faz alguma coisa diferente no seu trabalho, ou pelo menos todos os dias você trabalha em um lugar diferente, porque dinamismo expressa mudança. Então, olha só o que vai acontecer aqui, ó. Eu estou dizendo que o IP do usuário é um IP dinâmico. Pessoal, se o IP do usuário é um IP dinâmico, e você entendeu o que significa dinâmico, né, ou a palavra dinamismo, significa então que o IP do usuário ele muda. Como assim, professor? Eu estou lá conectado à internet, aí eu pisco, trocou o endereço do meu computador. Olhei no relógio, trocou o endereço do meu computador. Respondi um WhatsApp, trocou o endereço do meu computador. É assim que funciona? Não. O endereço do seu computador, ele troca a cada conexão. Ele muda a cada conexão. E aí, pessoal, o que vai acontecer? Significa que você precisa interromper a conexão para trocar o seu IP, que é o IP do usuário. Então, vamos rapidamente aqui só pontuar o que que interrompe a conexão. Por exemplo, se eu tirar o cabo de força do computador, eu interrompo a conexão? Sim ou não? Com certeza, você acabou de desligar o computador. Você cortou o abastecimento de energia elétrica que o mantém ligado. É claro que você interrompe a conexão. Se você, por exemplo, tirar aquele, desligar, se você desligar o modem. O modem nada mais é, deixa eu fazer um parênteses aqui do modem. O modem nada mais é do que o modulador e o barra demodulador. O que que é o modulador barra demodulador? Eles pegaram esse termo, pegaram o iniciozinho de cada palavra, modular e demodular, e deram o nome de modem. O modem nada mais faz do que transformar os dados de computador em dados transmissíveis nas redes e os dados transmissíveis nas redes em dados de computador. É isso que o modem faz. Então, o modem que faz, que tem essa função importantíssima. Se ele for desligado, você interrompe a conexão? Com certeza. Se você desconectar aquele cabo de par trançado azul, que é aquele cabinho azul que na ponta ele é clipado por uma ponta de acrílico, chamada de RJ45, você interrompe a conexão, sim ou não? Com certeza. Você está desligando a comunicação do seu computador com o modem. Se você desconectar aquele outro cabo mais fininho, que tem uma ponta de acrílico menor, chamada de RJ11, que é a do telefone ligada ao modem, você interrompe a conexão? Também. Também interrompe a conexão. Então, pessoal, para a gente finalizar. E se eu desligar o meu navegador, eu interrompo a conexão? Aí não. Galera, olha só, presta atenção. Vou fazer um outro parênteses aqui para vocês. Olha, presta atenção, vou fazer um parênteses bem aqui no canto. Olha só. Navegador é um item que está caindo para caramba em prova, está despencando e você não pode vacilar quanto a navegadores. Por que que eu estou falando isso? Porque quando você abre o seu navegador e inicia uma sessão de uso e você vai navegar na internet normalmente, quando você finaliza essa sessão de uso, que é quando você desliga o navegador, você fecha o programa, você não interrompe a sua conexão. Isso você lembra perfeitamente quando você, por exemplo, navegava na internet e conversava pelo Finado MSN. Lembra do Finado MSN? Quando você navegava no Finado MSN, você fechava o navegador e continuava conversando no MSN e a sua conexão não era interrompida. Você não interrompe a conexão. Então, fiquem atentos quanto a essa ideia. Beleza, pessoal? Então, o IP do usuário é um IP dinâmico, porque ele muda a cada acesso. Interrompeu a conexão, conectou novamente, recebeu um IP diferente do anterior. Beleza? Então, fiquem ligados aí. Outra coisa. Se você entendeu perfeitamente como é que funciona o IP dinâmico, você não vai ter nenhum problema para entender o IP do servidor web, que é justamente um IP fixo. Se o IP do servidor web é um IP fixo, significa o quê, senhores? Significa que você não precisa se preocupar com esse IP, porque esse IP aqui não muda. Ele vai ser sempre o mesmo, seja meio dia, meia noite, de madrugada, vai ser sempre o mesmo IP. Beleza, professor? Eu entendi o que você está falando. Você está dizendo que o IP do usuário é dinâmico, muda cada conexão no modelo padrão de comunicação da internet, que se chama cliente servidor. E está dizendo que o IP do servidor é um IP fixo. Beleza, certinho. Jorge, eu preciso saber mais alguma coisa de IP para a prova? Precisa saber mais um pouquinho. Olha só o que eu vou te mostrar aqui. Presta atenção. Primeira coisa, o que é a Arpanet? De onde veio a internet, pessoal? A internet não nasceu do nada. A internet não nasceu assim, um cara amanheceu e falou assim, vou criar a internet. Não. A internet surgiu de uma tecnologia de rede do serviço militar do governo dos Estados Unidos da América. É justamente chamada de Arpanet. Então entenda e não confunda mais, porque caiu na prova de papiloscopista agora do estado de Goiás. Veja bem, Arpanet é uma rede militar do governo dos Estados Unidos da América, foi financiada pelo governo dos Estados Unidos da América e deu início à internet. Então a internet que nós conhecemos hoje, ela veio da Arpanet. Beleza. Então por que eu estou falando isso? Porque eu preciso resgatar algumas informações lá. O que acontece? Na Arpanet, o endereço dos computadores, né, lá que endereçava os computadores na Arpanet, era chamado de IPv4. Então, tecnicamente falando, o endereço dos computadores naquela época era chamado de IPv4. O que acontece com esse IPv4? Esse IPv4, ele tem a capacidade de endereçar até 4, em torno de 4 bilhões de IPs na internet, certo? Então ele consegue, digamos assim, se conectar ao mesmo tempo 4 bilhões de dispositivos disponíveis na internet. Agora, desses 4 bilhões, veja aqui o que eu vou fazer. Desses 4 bilhões, os Estados Unidos, ele não é nada inteligente, né, ele é todo bobo, velho, não quer ser melhor que ninguém. O que ele fez? Desses 4 bilhões, ele deixou um quarto, olha só, ele deixou um quarto para endereçar os computadores, os dispositivos conectados à Arpanet no mundo. E três quartos, olha só, e três quartos, né, para endereçar os computadores dentro dos Estados Unidos da América. Olha, professor, mas isso aí não é legal não, tinha que ser o contrário. Não era para ser legal, eles querem ser uma supremacia, é para que eles tirem vantagem. E como a internet veio da Arpanet, essa divisão, essa divisão continuou do mesmo jeito. Então, o que que acontece? Eu acabei de apresentar para você um problema, e isso é um problema. Então, vamos à solução, solução desse problema. O que aconteceu? Teve que surgir o quê? Um outro endereço, que nós chamamos de IPv6, que nós chamamos de IPv6. O que que acontece aqui com o IPv6? O IPv6, ele vem a resolver a quantidade de IPs, né, que o IPv4 gera. Mas peraí, professor, eu não consegui identificar esse problema assim. Então, vamos comigo que eu vou fazer você identificar agora. Olha só. Hoje, em 2016, nós temos em torno de 4, de 7, desculpa, 7 bilhões de pessoas no planeta, né, andando para 8 bilhões, mas nós temos hoje 7 bilhões. Estima-se que daqui a 8 anos, mais ou menos, tem uns que falam 12, outros falam 4, vamos pegar um meu termo aí. Daqui a 8 anos, cada pessoa viva vai representar em torno de 10 endereços IPs na internet. Pessoal, vamos lá. Vamos fazer uma conta simples. 7 bilhões vezes 10 dá 70 bilhões. 70 bilhões de dispositivos conectados à internet. Para, para, para tudo, professor. Peraí, peraí. Como assim eu vou representar 10 IPs na internet? Olha só. É você conectado à internet, do seu computador, do seu notebook, do seu celular, vai ser o seu carro que conecta à internet, vai ser a sua geladeira que conecta à internet, vai ser o seu relógio que conecta à internet, entre outros dispositivos. E eles não só conectam à internet, como eles vão se comunicar. Eles vão trocar informações entre si. E aí, o que acontece? Você vai estar dirigindo seu carro, vai estar passando em frente a um super, hiper mercado, e aí, automaticamente, o GPS do seu carro vai dizer para a sua geladeira pela internet que você está passando em frente ao mercado e vai mandar. Aí, a sua geladeira manda mensagem para o carro que aciona o seu celular que você precisa comprar aquele item X, Y, Z porque está acabando. Olha só que sensacional. Isso que eu estou falando não é, pessoal, uma alusão ao futuro, não. Isso já é realidade, já existe e funciona. Então, fiquem atentos. Então, veja só. Mais ou menos daqui a esse tempo, nós teremos em torno de 70 bilhões de dispositivos. nós acabamos de perceber que o IPv4, ele não vai conseguir endereçar essa quantidade imensa de dispositivos. Então, o que vai acontecer? O que vai acontecer? Três quartos disso, né? Três bilhões não vai conseguir suportar. Então, o que vai acontecer? O que vai acontecer? Nós simplesmente teremos o quê? Que tem uma solução. E essa solução vai ser justamente o quê? Vai ser justamente o IPv6. Então, o IPv6, senhores, o IPv6, ele vem a resolver esse problema do IPv4. E aí, o que acontece com o IPv6? Quantos endereços IPs ele consegue gerar? Observe aqui, por favor. Ele consegue gerar 340 IPs mais 36 zeros. Pessoal, esse número é um número tão grande, tão grande, tão grande, que alguns matemáticos não conseguiram fazer nem a leitura dele. Porém, de 5 matemáticos que eu pesquisei, 3 chamam de 3 quinquilhões. Repare que ele começa com o número 3, observaram? Então, são 3 quinquilhões de endereços IPs que o IPv6 consegue gerar. Beleza, pessoal? Então, fiquem atentos. Mas é claro que diante dessa... Repare que eu apresentei para vocês o problema, que foi o IPv4, que não ia conseguir endereçar todos os computadores do planeta. Depois eu te apresentei o IPv6, que era para resolver o problema, certo? Então, você entende o porquê do IPv4 e o porquê do IPv6. Diante dessas características, nós percebemos também outras características que caem em prova. Por exemplo, o IPv4 e o IPv6. O IPv4 é um endereço numérico, é um endereço composto de números. Já o IPv6 é um endereço composto de letras e números, por isso alfanumérico. Aí vem aqui, ó. O IPv4 tem um tamanho de 32 bits. Já o IPv6 tem um tamanho de 128 bits. Agora, se liga na informação que eu vou te dar. O IPv6, ele tem uma arquitetura hexadecimal. Ou seja, se o tamanho dele é de 128 bits, significa que esses 128 bits são divididos em grupos de 16 bits. Se são grupos de 16 bits, quantos grupos eu preciso de 16 bits para dar 128? Me ajuda aí, galera. Quantos grupos de 16 bits eu preciso para dar 128? Faz a continha aí rápida. Vai dar exatamente o quê? Oito grupos. Então, olha só o que que acontece. O IPv6, ele é dividido em oito grupos de 16 bits. Já o IPv4 são quatro grupos de oito bits. Beleza, pessoal? Porque ele tem um total de 32. Repare que são quatro grupos de 38. Quatro vezes 38 vai dar o quê? Quatro vezes 38 vai dar 32. Beleza, pessoal? Então, não dá para vacilar aqui, não dá para errar. Outra característica também é que o IPv4, ele é separado por um ponto e o IPv6, ele é separado por dois pontos. Professor, beleza. Eu entendi o que que é um IP. Vamos lá, rapidinho. Vamos recapturar aqui. Eu entendi o que que é um IP. Eu entendi que o IP... Quando eu falar de IP, eu tenho que lembrar da palavra endereço. Falou de endereço, falou de IP. Que é o endereço que o computador necessita para poder se comunicar na internet. Show de bola. Isso aí eu entendi. Entendi também a diferença do IPv4 e IPv6. O IPv4 nasceu assim, como a internet veio da ARPANET, hoje funciona dessa forma. Professor, mas qual dos dois nós utilizamos hoje? Inclusive aqui no Brasil. Nós utilizamos o IPv4 ou o IPv6? Você precisa tomar muito cuidado com a abordagem sobre esse assunto. Porque hoje no Brasil, nós ainda utilizamos, por padrão, o IPv4. Nós ainda utilizamos o IPv4. Mas nós ainda utilizamos o IPv6, mas nós ainda utilizamos o IPv6 em modo teste. Nós já utilizamos em modo teste. O IPv4 é o padrão, esse aqui é o padrão. Mas nós já utilizamos o IPv6 em modo o quê? Em modo teste. Beleza, galera? Não pode vacilar aqui, não. Não vacila, não. Então, só para você ficar ligado aí nesse detalhe. Beleza? Como é que isso cai numa prova, Jorge? Vamos junto aqui. Olha só o que acontece aqui. Olha uma questãozinha do último concurso que teve do TRE do Goiás. Colocou assim, o IPv6 tem 128 bits e é formado por dígitos hexadecimais. Até aqui está certo, galera? Perfeitamente. Tudo bonito. Aí ele vem completo assim, divididos em quatro grupos de 32 bits cada um. Questão errada. Você consegue identificar agora claramente que a questão está errada. Por que a questão está errada? Porque ele falou que eram divididos em quatro grupos, quatro grupos de 32 bits cada. Então, pessoal, repare que o CESP, essa questão aqui é uma questão do CESP, questãozinha do CESP. O CESP é astuto. Olha só o que ele faz aqui para te sacanear, pessoal. Olha só o que ele faz para te sacanear. Eu vou limpar aqui só para você ver. Dividido em quatro grupos de 32. Se você pegar quatro grupos vezes 32, também vai dar 128, que é justamente o que ele tinha colocado aqui. Então, o CESP faz você pensar erradamente, achando que vai acertar, mas na verdade está errando. Por que a questão está errada? Porque não são quatro grupos de 32. São oito grupos de 16, como nós colocamos ali no slide passado, que são oito grupos de 16. Beleza, pessoal? Não pode errar esse tipo de questão. Beleza? Aí, olha só o que acontece. Beleza, professor? Voltemos aqui no modelo padrão de comunicação da internet. Eu aprendi que se chama cliente-servidor, onde o usuário representa o cliente e o servidor é justamente o servidor que serve o produto, a informação, o recurso que eu preciso. Massa. Agora, Jorge, eu também quero ressaltar um negócio aqui, quanto ao endereço IP do servidor, que é bem aqui, essa setinha que eu coloquei. Quando eu vou digitar, você falou que nós ainda utilizamos o IPv4 como padrão. Você falou que era o padrão. Beleza. Mas só que quando eu vou acessar uma página, eu não digito número algum. O IPv4 é um endereço numérico. Eu não digito número algum. O que você digita? Você digita outra coisa. Outra coisa. Você digita um negócio chamado URL. Pessoal, então entenda. A URL é justamente um outro endereço. A URL, perdão. A URL é justamente um outro endereço que a página vai ter. Onde? Presta atenção, hein? Onde eu tenho o IP, que nós chamamos de endereço numérico, numérico, e o endereço URL nós chamamos de endereço nominal. Endereço numérico, endereço nominal. Como assim, Jorge? Endereço numérico, endereço nominal. Porque o endereço URL é o nome que você vai digitar lá na barra de endereço. É o que a gente usa para nos comunicarmos, né? E a URL, desculpa, e o IP é justamente o endereço técnico. Então, o IP, endereço técnico da página para ser encontrada na rede mundial de computadores. No caso, a URL, endereço nominal que nós usamos no dia a dia. Por exemplo, no começo do nosso curso, agora há pouco, eu cheguei para vocês e falei o quê? Eu falei, olá, tudo bom com vocês? Beleza? Meu nome é Jorge Fernando, sou professor de informática, tal, 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 tal. O que eu fiz? Eu usei a minha URL. Eu usei meu endereço nominal. Mas eu tenho endereços técnicos que me identificam dentro de sistemas e tudo mais? Tenho. RG, CPF, título de leitor, passaporte, reservista. Uma série de outros endereços técnicos que me identificam. Então, fique atento. O que eu vou fazer agora com vocês? Primeiro, agora eu vou fazer o quê? Eu vou destrinchar o que é uma URL para vocês. Então, aqui eu coloquei para vocês o conceito de URL, onde eu coloco que o URL é o endereço de páginas, recursos e produtos disponíveis em uma rede. Seja rede, só para te lembrar, hein? Seja isso rede interna ou seja isso rede externa, interna, internet pública. Seja isso uma rede pública ou seja uma rede fechada. E significa em inglês Uniform Research Location. Então, em português é conhecido como localizador padrão de recursos. No caso, os próprios endereços das páginas para poder carregar os sites. Tá, beleza. Jorge, agora vamos fazer o seguinte, vamos destrinchar pedaço por pedaço de uma URL. Pessoal, eu coloquei aqui o endereço do http2.www.borapassarconcursos.com.br. Justamente, né, o endereço URL completo do bora passar. O que eu vou fazer? Eu vou fragmentar pedaço por pedaço desse endereço URL, para que você possa perceber o que cada pedaço significa e não erre mais nenhuma questão de prova. Quero começar aqui falando do HTTP. Quero falar desse HTTP aqui, ó, desse HTTP. O que significa esse HTTP, galera? Primeira coisa, o que é o HTTP? Ah, professor, o HTTP tem o nome de protocolo de hipertexto. Não está errado não, pelo contrário, está certinho, o nome dele é protocolo de hipertexto. Mas, espera aí, não basta você saber que o nome dele é protocolo de hipertexto. Você tem que saber o que ele faz, como que ele contribui para o processo de comunicação na internet. Então, o que eu quero te apresentar? Antes de passar para você o protocolo HTTP, eu quero te dizer o que é um protocolo genericamente. Olha para cá, por favor. Então, o que é um protocolo, senhores? Está escrito aqui atrás o seguinte, são conjuntos de regras e normas que foram criadas para padronizar, organizar e promover a comunicação na internet. Existem diversos protocolos na internet, diversos, vários. Todos trabalham concomitantemente, atuam juntos para permitir que você acesse os recursos, as páginas, os serviços da internet. Revisão aqui, são conjuntos de regras e normas que foram criadas para padronizar, organizar e promover a conexão com a internet. Existem diversos protocolos com finalidades específicas, porém, trabalham concomitantemente na web. Significa que eles trabalham juntos na web. Beleza? Agora, Jorge, eu entendi o que é protocolo. Só me dá mais um exemplo. Eu vou fazer uma analogia com você. Por exemplo, como é que é o nome da empresa mais famosa do Brasil de aviação civil aí? É a TAM, que agora trocou de nome, né? Agora é LATAM. Pessoal, eu sempre uso essa empresa como exemplo, por quê? Quando eu te pergunto assim, quais são os funcionários que trabalham lá na TAM? Quais são os funcionários? De cara você vai se lembrar de quem? Do piloto e da aeromoça. Por quê? Porque são aqueles profissionais que atuam diretamente com você ali dentro do avião. Mas aí eu te pergunto o seguinte, existe só o piloto e a aeromoça? Claro que não. Existe o piloto, a aeromoça, tem o mecânico do avião, você lembra imediatamente do cara que carrega a tua bagagem, tem o controlador de voo, tem os profissionais da TAM que atuam dentro do aeroporto para promover o teu embarque. Então existem profissionais da TAM que você vê, você enxerga, tem profissionais da TAM que você imagina o que eles fazem, que existam, né? E tem aqueles profissionais que você sequer sonha que existem. Galera, é exatamente essa a ideia. Significa o seguinte, que existem protocolos que você vê ali diretamente, como é o caso do HTTP. Tem protocolos que você não faz ideia que trabalhe no seu computador e que contribua de alguma forma para a tua navegação na internet. Vou te dar um exemplo. Quando você entra na página da Globo.com, por exemplo, você entra lá na página da Globo.com, entra lá na parte de notícias e lê assim, ó, Dilma será impeachment, temer não ficará no poder. Não importa qual a notícia, você vai lá e lê uma notícia de política, por exemplo. O que é que vai acontecer, pessoal? O que é que vai acontecer? Simplesmente você não faz ideia de quantos protocolos foram acionados para permitir que você acesse aquela página, tá entendendo? E consiga ler aquela informação do jeito que você leu, certo? Então isso é que é protocolo. Vou te apresentar aqui um grupo de protocolos que você não pode se permitir chegar à prova. Pessoal, você não pode chegar a uma prova de concurso público sem saber de cabeça quais são esses protocolos aqui. Jorge, esses protocolos que você colocou aqui na tela, são os únicos? Não, eles não são os únicos. Eles não são os únicos, mas são os principais. Esses protocolos são aqueles protocolos que despencam em prova. Você tem que estar ligado no IP que a gente acabou de tratar, TCP, UDP, HTTP, HTTPS, DNS, POP3, IMAP, SMTP, SSL, TLS, FTP, Telnet e vários outros. Mas esses aqui, esses aqui são os principais. Beleza, pessoal? Então olha só o que nós vamos fazer. Vamos voltar lá para o endereço URL. Vamos voltar lá para o endereço URL. Mas antes eu quero fazer uma questãozinha com vocês aqui, que caiu na última prova de agente da Polícia Federal. Olha só o que diz a questão. Essa questão, ela envolve diretamente o conceito genérico de protocolo, tá? Então vamos à questão. A questão diz o seguinte. Os protocolos, programas padronizados, utilizados para estabelecer a comunicação entre computadores e demais dispositivos em rede, são específicos para cada sistema operacional. Pessoal, e aí? O que você acha? Essa questão está certa ou essa questão está errada? Essa questão, ela está, opa, essa questão ela está, essa questão ela está errada, né? Essa questão ela está errada. Ela está errada. Por que que essa questão ela está errada, senhores? Porque está dizendo aqui, ó, são específicos para cada sistema operacional. Pessoal, é claro que essa questão ela tinha que estar errada. Os protocolos, eles não são específicos para cada sistema operacional. Lembra que a gente colocou aqui no conceito, ó, lembra que a gente colocou aqui no conceito de protocolo que eles são conjuntos de regras e normas que foram criados para padronizar e organizar e promover? Padronizar é o quê, gente? Padronizar é igualar. Então todo mundo que quer acessar a internet precisa se adequar à internet. Não é a internet que se adequa a você. É você que se adequa à internet. Os senhores entenderam ou não? Então só essa questãozinha aqui para você ficar ligado. Para a gente finalizar aqui, então essa questão aqui, ó, ela está errada. E você entendeu por que que ela está errada. Então essa questão ela está errada. Próxima questão aqui, rapidamente. Olha só o que que diz aqui. Uma questãozinha de técnico federal de controle externo. Todo computador conectado à internet possui um número IP. Internet protocol também denominado como endereço IP. Que o identifica na rede e permite que informações possam atingi-lo. Até aqui, aqui, ó, disso aqui, pra cima, tá certo? Perfeito, perfeito. Até aqui tá certo, ó. Deixa eu apagar isso aqui, ó. Ó, só pra você ter uma ideia. Daqui, ó, daqui pra cá, tá tudo ok. Agora olha só o que diz aqui, ó. Esse número IP é configurado no computador quando o sistema operacional é instalado. E permanece fixo. Não é fixo. Não é fixo. É dinâmico. É dinâmico. Até que seja necessário instalar novo sistema operacional. Esse finalzinho aqui da questão tá errada. Logo, deixa toda a questão errada. Beleza, pessoal? Então, vamos voltar agora pra gente no conceito de URL que eu vou apresentar pra vocês como que funciona aí, pedaço por pedaço da URL. Mas é claro que isso vai ficar para o próximo bloco. Valeu, galera. Um abraço e até a próxima. Tchau. Tchau.